Fala pessoal, gozados chegando para trazer onde vão passar os principais campeonatos estaduais do Brasil. Tem campeonato na Globo, tem também na Band, Record, SBT e aqui você vai saber como vai ver o seu time de coração. Estaduais, regionais, com direito a muita polêmica em relação a transmissão do campeonato carioca. Tem clube que ainda não assinou o contrato e pode ficar de fora da TV. Fica até o fim para não perder nada, deixa o like, não custa nada, e vocês não imaginam o quanto o like ajuda aqui o canal. Bora lá trazer as informações para vocês. Já está definido onde irão passar os principais campeonatos estaduais do Brasil e o golzaço vai trazer agora para vocês um super resumo com essas informações. Você vai saber onde o seu time do coração vai passar, se vai ter em sinal aberto, em pay per view e muito mais. Lembrando que nós temos uma playlist chamada Guia dos Estaduais e nela você encontra as informações de todos os campeonatos estaduais do Brasil. Aí na descrição do vídeo você encontra os links dos vídeos de alguns estaduais e também o link da playlist. Acesse aí e vem ser feliz com o golzaço. Vamos agora falar em qual emissora ou stream em cada estadual e regional vai passar. Bora começar falando do campeonato gaúcho, que terá Luizito Soares vestindo a camisa do Grêmio e terá início em 21 de janeiro. O gauchão terá 12 times e estará na grade da RBS TV em sinal aberto, afiliada da Globo. Apenas um jogo por rodada. Já na TV por assinatura teremos a transmissão no Sport TV e em sistema de pay per view teremos os jogos no Premiere. A Globo monopolizando totalmente o futebol gaúcho. O GE.com também pode vir a passar alguns jogos através da internet. Também no primeiro semestre teremos o maior regional do Brasil, a Copa do Nordeste. Na fase preliminar já tem jogo dia 5 e a fase de grupos terá início em 22 de janeiro com 16 equipes. A Lempions vai passar em sinal aberto no SBT, mas apenas para a região Nordeste. A ESPN passa uma partida por rodada para todo o Brasil. O Paulistão, que começa dia 14 de janeiro, terá 16 equipes e terá transmissão na TV Record em TV aberta. Sempre um jogo por rodada. O YouTube também mostra uma partida por rodada em sinal aberto no canal do Paulistão. A TNT e a HBO Max mostram dois jogos por rodada, sendo um jogo exclusivo. Premiere e Paulistão Play transmitem em sistema de pay per view todas as partidas, exceto as partidas exclusivas do pacote da TNT e HBO Max. Indo até o Nordeste, teremos o Campeonato Cearense, que terá 10 times e transmissão em TV aberta pelo Grupo Cidade, afiliada à Record no Ceará. Novidade aí, no futebol cearense pela primeira vez, a Record vai passar ao estadual. As transmissões vão ao ar na TV Cidade e também no YouTube do grupo. Um ou dois jogos por rodada. Os demais jogos irão passar na FCF TV, que é a TV da Federação Cearense de Futebol, transmissão essa via streaming apenas pela internet. No Campeonato Mineiro, teremos uma nova fórmula de disputa em 2023, com três grupos de quatro equipes. O Mineiro começa 21 de janeiro com transmissão da Globo em todas as plataformas. A Globo aí também monopolizando o futebol mineiro. TV aberta para Minas Gerais, através da Globo Minas, Sport TV em sinal fechado para todo o Brasil, assim como também o canal Premiere em sistema de pay-per-view. O GE.com também pode vir esporadicamente a passar algumas partidas. Indo até o Centro-Oeste, teremos o Campeonato Goiano, que terá novidade em relação aos direitos de TV. O Goianão sai da TV Ayanguera, afiliada à Globo, e vai para a TV Brasil Central. O ganho para o campeonato é que terá um jogo a mais em TV aberta por rodada. Agora, serão dois jogos por rodada na tela da TV aberta. Já em relação ao streaming, teremos também novidades. A Dazon vai mostrar a competição, alguns jogos aí, os principais das equipes maiores do estado. Ali pertinho, no Mato Grosso, teremos a TV Centro-América, a afiliada à Globo, transmitindo o estadual. Um jogo por rodada. O Mato Grossoense, que tem o Cuiabá, que joga a Série A do Brasileiro, e também conta com a volta do Mixto, equipe tradicional, maior campeão do Mato Grosso. Os dois, por sinal, abrem o campeonato e com transmissão já da TV Centro-América. No Campeonato Paranaense, teremos aí 12 clubes de transmissão até o momento, apenas através de streaming, através da plataforma N Sports. Para ver o Paranaense, o torcedor terá que desembolsar a bagatela de R$ 129,90 em pagamento único no site da emissora. O valor pode ser parcelado. No Campeonato Baiano, teremos a TVE, transmitindo novamente as partidas em sinal aberto, através da TV e também da internet, no seu canal no YouTube. No mínimo, 2 a 3 jogos por rodada terão transmissão da TVE. Em Pernambuco, que teve muita polêmica em relação ao acesso na segunda divisão, e por isso terá 13 clubes. Muita briga na justiça. E aí, Belo Jardim, Petrolina e Federação entrarem em um acordo, e as duas equipes vão jogar o estadual, e com isso teremos 13 clubes. Teremos lá em Pernambuco, a Globo com as transmissões em TV aberta, através da Globo Nordeste. Um jogo por rodada. A competição também vai ao ar via streaming, e aí entra a novidade para o Pernambucano. A Dazon vai mostrar os jogos do Trio de Ferro, Esporte, Santa Cruz e Nádico. Os demais jogos irão ao ar através da TV da Federação Pernambucana de Futebol, a FPF TV. O campeonato mais polêmico em relação aos direitos de TV é, sem dúvidas, o Campeonato Carioca. Ele tem 12 clubes, e para 2023 terá transmissão em TV aberta na TV Band. Um adendo aí em relação a Botafogo e Vasco, que não assinaram o contrato, e então a Band não vai poder passar nem os jogos do Vasco, nem o do Botafogo, quando eles forem mandantes das partidas. Adendo aí em relação à lei do mandante. Essas duas equipes podem comercializar os seus jogos como mandante para qualquer outra emissora, ou para qualquer outro canal de streaming, ou até mesmo vender pacote com as suas partidas. A lei do mandante veio para reformular os direitos de TV no futebol brasileiro. No Pará, a TV Cultura segue com a transmissão da competição. A novidade é que o Parazão vai tentar mudar um pouco a maneira de transmitir futebol. Eles buscam algo parecido com o canal do Casimiro, uma transmissão alternativa para as partidas. Na Copa Verde, a Dazon deve seguir mostrando os principais jogos da competição. E aí, gostaram de saber onde assistir os estaduais e também os regionais? Agora é só preparar a pipoca e acompanhar os principais jogos do futebol brasileiro no primeiro semestre. Se você gostou do vídeo, deixa o like, segue também a gente nas redes sociais e deixa aí nos comentários qual o seu time de coração e onde você vai acompanhar os jogos dele agora no primeiro semestre nos campeonatos estaduais. Segue a gente nas redes sociais. Se não for inscrito no canal, já vai lá, se inscreve, ativa o sininho. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.